Abertura Abertura Quando aquele Homem gostou Por seu ponto Ele me deixa Louca, beija minha boca E o carinho não para Sabe que eu gosto Do seu jeito, chafar Que amar desse jeito É minha tara Ele me deixa Louca, beija minha boca E o carinho não para Sabe que eu gosto Do seu jeito safado Amar desse jeito é minha cara A rocha, a rocha que ele gosta A rocha que ele gosta Comigo agora Temperatura máxima Comigo a bom defesa Quando aquele som me costuma O seu corpo quente no meu Temperatura máxima Comigo a bom defesa Quando aquele som me costuma O seu corpo quente no meu Não há mulher que resista A um homem gostoso como ele é Safado, maravilhoso O que o carregoso envolve a mulher Quando a gente faz amor Eu faço tudo como ele O seu corpo quente no meu Temperatura máxima Obrigada gente pelo carinho de vocês É preciso de vocês Mesmo embaixo dessa churra 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 O que é o que é o que é?